A história com o BPI começou de facto há 20 anos. Eu comecei a minha atividade profissional numa empresa familiar e já havia uma relação com o BPI. Poder trocar algumas impressões sobre algumas oportunidades de negócio antes mesmo de eles se concretizarem. Acho que é um banco sólido. O prémio é mais uma responsabilidade, é um reconhecimento. O prémio dá sempre uma determinada visibilidade. Para mim o BPI já tem um relacionamento à parte dos prémios, não é? Mas pronto, é um reconhecimento com certeza. O BPI é o Banco do Ano 2020 em Portugal para Linho Pereira Coelho, cliente BPI e para a revista da Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo Caixa Banco. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.